E começamos mais um vlog aqui do canal da Família Rocha Vlogs, galera. Hoje numa manhã fresquinha. Nós estamos aqui tomando café da manhã, galera. E a Manoela vai experimentar pela primeira vez o iogurte. Será que ela vai gostar? Nós estamos aqui, ó, com a Família Rocha reunida. O Thiago Manoel tava aqui, cadê ela? A Manoel tava aqui, mas ela desapareceu. Ela desapareceu, gente. Gente, eu não sei aonde a Manoela possa estar. Eu acho que ela tá. Você vai encontrar a Manoela? Eu acho que não. Ela tá muito bem escondida, você não vai encontrar ela. Não vai. Não vai encontrar ela. Aqui está o nosso café da manhã, galera. Um café da manhã simples. A cozinha tá um pouquinho desorganizada, porque a gente foi no mercado ontem. Eu ouvi alguém chorar. Vamos lá pra ela? Aqui, ó, a gente pegou esse copinho. Esse copinho é um copinho de cachaça, Thiago. Não, mas é bonitinho. É bonitinho, Thiago falou que é um copinho de neném. Se ela já tomou iogurte na minha vida, eu não lembro. Mas se tomou, tem muito tempo. Ah, ela falou que não gosta do iogurte. Ela falou que não gosta, mas você experimentou? Ela não. Então, tem que experimentar pra saber se você vai gostar. Vem, Manoel. Vamos lá, Manoel. Vamos experimentar. Pra todo mundo ver que você é corajosa. Finge que é Nutella? Ah, finge que é Nutella? Lucas, não tem esse problema, né, Lucas? Toma leite, toma iogurte, toma suco. A Mano é muito resistente pra experimentar. Ela não gosta de gostar. Pegou! Ó, o pai conseguiu pegar, gente. Ela tá se escondendo. E, gente, ela resolveu pegar o copinho na mão e agora ela vai experimentar. Ué? Já devolveu. Você tá zoando a gente, menina. Vamos dar um pouquinho só, vai. Vou contar até três pra você beber no guti-guti. Um, dois, três. E ela tá experimentando. Será que ela vai gostar, gente? E aí, Manoela? Bom? Gostou? Gostou, filha? Quer beber mais? Então, bebe mais um pouquinho. Bebe mais pra almoçar que você realmente gostou. Olha que eu não quero que não te pareça, velho. Ela quer um canudinho. Ah, então tá. Vamos pegar um canudinho, então. Olha, gente, quanto amor logo de manhã. É uma abraçação, uma beijação. Ó, o pai pegou aqui um copo maior. Aproveitando que ela gostou, que ela deu like. Vamos ver, Mano. Agora eu quero ver no guti-guti, hein? Vamos. Vamos ver se a Manoela vai tomar tudinho. Gostoso. Gostoso? Então, eu não tô vendo esse iogurte descer do copo, não, hein? Eu tô ouvindo ele no mesmo lugar sempre, hein? Gostoso. Ih, olha lá. O irmão tá ajudando a Mano a beber. Será que a Mano vai beber tudo? É, eu tô tomando. Tá tomando, gente. Que linda. Não, não é pipoquinha. Pipoquinha? Não, não. Agora é hora do pãozinho. Você vai comer uma torradinha, né? Mais torradinha. Mais torradinha? Gente, a Mano gosta de torradinha sem requeijão, sem nada seca. E o Lucas já tomou o leitinho dele. Agora eu vou tomar meu café, né, gente? Porque eu tô aqui, ó, só alimentando as crias. E a mãe mesmo tá aqui, ó. Sem comer nada. Vamos embora? Vamos embora, né? Porque bora que o dia tá que tá. Galera, hoje o Lucas não teve aula porque é conselho de classe. E aí a Mano aproveitou, foi na onda do Lucas também, né? Pra ficar em casa, né, Thiago? É, é, é. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto hoje. E, galera, logo assim que a gente chega na chácara, a gente encontra essa lindeza que se chama Feupuda. E olha só que pelo gostosinho. Galera, pra quem não conhece a chácara Sorriso, a família Rocha já gravou vários vídeos aqui do Zap, do Face, do cara de cavalo, do cara de sapo. E a chácara Sorriso, galera, está passando por grandes modificações, transformações. E agora está sendo alugada pra eventos, né? Pra pessoa que quer fazer uma festinha, um churrasquinho. Amanhã vai ter evento aqui na chácara. Então tá tudo sendo preparado com muito carinho. Tem espaço pra você brincar com as crianças. Interagir com os bichinhos que ficam soltos pela chácara. Então, assim, gente, é muito bacana. Não deixe de conferir o Instagram deles. Vai estar aqui na descrição do vídeo. O Lucas já tá ali, ó, querendo montar uma casa de passarinho. Aqui é um lugar bem gostoso. Tem essas plantinhas aqui. Aqui rola aquele churrascão. Tem fogão, a lenha. Tem piscina, gente. Quando a gente gravava aqui, não tinha piscina. Mas olha só. Sendo preparado com muito carinho essa piscina aqui, ó. Deixa eu ver se a água tá quente. Nossa, que delícia. Também, ó, tá sendo preparado aqui banheiros. Bem legal, gente. Vou mostrar aqui, ó. Tudo arrumadinho. Olha que bacana. Bem legal. E agora, gente? Não sei se vocês lembram. Mas tem um vídeo que eu caí dentro desse lago, galera. E não foi nada, assim, programado. Foi tudo real. E eu caí bem aqui, ó. Nessa parte aqui. Tem no canal. Aqui nós temos os bichinhos que ficam soltos. É bem legal essa interação. Tem coelhinho, tem ganso, tem galinha, tem marreco. E vamos passar aqui nessa pontezinha. E olha só quem tá ali, galera. Olha só quem apareceu. Lucas Rocha. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Lucas tá aqui, ó, jogando pãozinho pros peixinhos. Aqui, gente, tem muito peixe. Muito peixe. Você lembra, filho, que o Zap veio aqui um dia e colocou peixinhos aqui, pequenininhos? Deve tá tudo grandão, né, filho? Então, olha só. Daqui a pouquinho a gente vai pescar aqui um peixão pra poder mostrar pra vocês. Vamos ver se a gente vai ter sorte, né, filho? Porque nem sempre a gente tem sorte. Saindo aqui, ó, da pontezinha, a gente encontra esse espaço bem legal com muitas flores lindas. Olha só essa orquídea, gente. Fiquei... Ai! Que coisa mais linda! Olha isso, gente. Acabou de passar aqui, ó, pelo celular, pela câmera. Que coisa linda. Ah! Voou pra lá. Foi embora. Não sei se deu pra registrar, mas eu acho que deu sim. E é isso aí, gente. Então, se você quer fazer aquele evento com sua família, pra sua empresa, festa de final de ano, entre em contato aqui com a Chácara Sorriso. É um preço super bacana. E eu tenho certeza que a sua festa vai ser um sucesso. Gente, nós estamos aqui na Chácara Sorriso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Acho que eu já falei isso, tô bem? E aí, galera, o Lucas se esmou de querer pegar peixinho. E aí a gente colocou pãozinho, o peixinho não tava vindo. Então a Cláudia, que é minha amiga e que é proprietária aqui da Chácara, falou Vamos lá pegar minhoca, porque a minhoca dá certo. Estou aqui eu, gente, relembrando a minha infância de quando eu pegava minhoca pra brincar. Ah, pensei que você ia falar minhoca pra comer. Não, vontade de comer até dá, porque ela vem bem bonita. Ah, não dá vontade de comer não, tá doida. Olha isso. Quando eu era criança, eu pegava minhoca e dava nome pra ela. Ai, não sei. Não, mentira. É criosa. Eu não sabia disso. Olha, Larissa. A sua brincadeira de infantil era essa? Era essa? Pegar minhoca e botar nome? Tinha, inclusive tinha um minhoca grandão assim. Que quando eu era criança, eu faltei o nome de Thiago, gente, sem saber que um dia eu casaria com o Thiago. Ah, tá, que graça. Mas vamos lá, vê se você consegue encontrar aí. Vou pegar aqui as minhoca. Achou? Aqui, ó. Ah, é? Ela tá vindo, você tá morto? Será que ela... Ela pequenininha, vê se você consegue encontrar mais aí. Minhoca, minhoca. Você não tem nojo, não? Me dá uma... Gente, minhoca. Sério? Olha só, olha pra mim. Ah, fala. Nojo, eu tenho de miojo. De barata. De barata. Miojo também. Minhoca, gente. Não, então tá, vamos ver. Vocês sabiam que o hambúrguer do McDonald's é Facebook? Não, isso é uma lenda, isso. Todo mundo fala isso, né? Mas é lenda. Ó, enquanto eu tô aqui, ó, o Lucas tá lá brincando na rede com a Tia Cláudia. Mostra de longe que a Tia Cláudia não quer aparecer. Dá tchau aí, Lucas! Ah, o Lucas tá lá, ó, na rede, ó, balançando. Gosta. A Tia Cláudia é envergonhada, já é. Bom, galera, já apresentei a chácara pra vocês. Vocês já conhecem, na verdade, né? E agora o Lucas tá aqui, ó, tentando montar uma casinha de alguma coisa. Casinha de que, Lucas? Achei que vai botar casinha de galinha. Casinha de galinha, gente. Olha só. Que galinha chique. Tem uma casa. E o Lucas já pregou lá um lado com o preguinho. Cadê outro prego? E ele vai usar aqui outro prego agora. Vamos ver se o Lucas Rocha vai conseguir pregar isso direito, hein? Vai pegar o martelo. Segura lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Vai bater bem devagarzinho. Vem devagarinho. Isso. Só pra espirar. Vai, vai. Muito bem. Vai, segura. Segura firme. Vai, vai bater no alhozinho nesse começo. Só pra fincar ele aí, vai. Só pra ele ficar grudadinho. Isso. Vai, vai, vai. Ih, cuidado. Quando ele estiver firme, você... E qualquer passo em falso aí... Isso. Deixa eu ajeitar pra você, então. Não. Deixa eu ajeitar só. Não? Olha o meu dedo, hein? Ai, meu Deus. Ai. Ai, ai, ai. Vai. Isso. Ai, tá ficando torto. Olha, quase que pegou no meu dedo. Quase que foi, gente. Olha isso. Eita, Lelê. Eu acho que pegou seu dedo. Eu acho que foi, hein? Machucou? Mas é assim mesmo. Vamos ver, tem que ser com calma. Eu acho que não, mas tá meio torto. Eu acho que esse prego aí tá meio torto. Uma eternidade depois. Muito bem, Lucas. Olha só ele. Não, não precisa botar o dedo, não. Sem o dedo. Vai. Ele bate em todos os lugares. Menos no prego. Ah, tá indo, tá indo. Agora tá indo. Vai. Vai, não é forte. Vai, filho. Não, não é passar. Deixa eu ajeitar. Deixa o papai ajeitar. Ô, Thiago. Só fazer assim, só fazer assim. Aqueles quadros que estão lá em casa já há séculos. Já sei quem é que vai pregar pra mim, hein? Já tem alguém que sabe pregar prego na parede, hein? Alguns momentos depois. E aí, galera. Já acabamos de gravar lá. Fizemos alguns takes. E agora viemos almoçar, gente. E olha só o que eu acabei de encontrar aqui, ó. Ovo da roça. Mas você não conhece o ovo, não? Verde, gente. Mas verde. Aí, gente. Olha que verde, ó. Verde. Esse é da roça, de verdade, né? Quando a gente terminar de almoçar, eu quero comprar todos os ovos verdes. Todos, tá bom? Só os verdes? Só os verdes. Ainda bem que tem pouco, né? Tá bom? Então vamos comer, gente, que a comida aqui é deliciosa. E a gente trouxe Cláudia mais gente. E a Cláudia veio junto. Vamos embora. E olha que lugar bem maneiro pra almoçar. Aqui é a comida de roça. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês como é que é lá dentro. Pra gente se servir. E é aqui que nós vamos nos servir, gente. Olha essa belezura. Aqui a lenhazinha. Maravilha. Comida deliciosa. Comida de roça. Tudo no panelão. Vamos lá, galera. Vamos encarar então esse ramo delicioso. Invadimos aqui o Chiquedo, galera. Olha isso. Que coisa mais fofa. Tá na hora do almoço deles, né, gente? Não é só a gente que almoça não, ó. Todo mundo ali mamando, se amamentando. Nossa, esse passinho aqui. Lucas, tá gostando do passeio na roça? Hã? Gente, tem outra aqui. Olha isso. Nossa, que legal. E tem outras coisas também que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um cavalo. Nossa, acho que é pra chamar boi, né? Como é que chama cavalo? Não sei, gente. Ela tá se alimentando ali. Cavalo bonito, hein? Olha o tamanho dele, ó. Bem grandão, bem bonito. Tá bom o almoço aí? Nem convido, hein? Olha lá. Não vai repartir, não? Quem come tudo, não divide nada, fica com a barriga inchada, hein? Nossa, a barriga foi inchada, hein? E aí, uma roça relembrando aí, ó. Tempo das crianças aí, com o bebezinho. Tá tudo bem aí, uma roça? Gente, coisa maravilhosa. Quer um pra você? Que você queria em casa? Olha, gente, o Lucas tá aqui, ó, interagindo com os novos amiguinhos dele. Os porquinhos estão de tudo olhando pro Lucas Rocha. A mamãe tá aqui, ó, descansando. Depois deu mamar pros filhotinhos. E aí, Lucas, quem que a gente tá achando isso tudo? Tirar foto de tudo. Vai tirar foto de tudo? Olha só a quantidade de porquinho que tem aqui. E uma mamãe porquinha, sabe, Thiago? Pode dar até 24 filhotes. 20 filhotes. 20 até 24. É. Olha só, gente. Aqui é todo mundo ruivinho. Olha, gente. O Lucas tá botando a mão na boca da porquinha. Olha isso. Oi, Jesus. É, filho, gostou? O Lucas foi lambido por uma porquinha, gente. Mais uma mamãe porquinha. Tá dormindo. Os porquinhos estão tudo na barriguinha dela. É, minha filha, aproveita pra descansar. Porque depois que nascer, tu não vai ter sossego. Mais uma mamãe aqui. Olha que tem vários. O que? Ó, o fofoqueiro tá aqui, gente. Oi, tudo bem? Se inscreva lá no canal da Família Rocha, valeu? Olha, gente, agora o Lucas vai entrar aqui, ó. Vai lá, filho, entra. Fica foto, hein. Ó, olha isso na cabeça dela, assim. Adora carinho. Adora carinho, filho. Vou tirar. Na cabeça, isso. E chegou a hora de conhecer o Lucas. E é o Ferdinando. Lucas, quem é o Ferdinando? É o boi. É esse boi lindão que tá chegando aqui pra gente poder falar com ele. Oi, boi. Tudo bem com você, Ferdinando? Olha como é que ele é lindo, gente. Ferdinando vai comer alguma coisa, tá com fome. Ô, Ferdinando. Olha só, gente. Lucas aqui, ó. Fazendo carinho no boi, ó. Fazendo carinho no boi. O boi Ferdinando. O boi Ferdinando tá aqui comendo, almoçando e o Lucas tá aproveitando, né? Filho, é a primeira vez que você bota a mão num boi, né, filho? Olha ele, ó. A tia Cláudia tá gravando. Ferdinando aqui com o celular do Lucas. Ele tá muito feliz, gente. Olha que bacana. Gente, aqui nós temos a mimosa. A mimosa tá aqui na frente, acabou de passar. E o seu filhotinho. É o que é isso? É um boizinho. Bezerro. E a mimosa tá ali, gente, ó. Mimosa tá ali. O Lucas quer conversar com o bezerrinho, só que o bezerrinho tá com medo, galera. E a mimosa tá chegando pra cuidar do seu filho. Isso aí, mimosa. Não tá mole, não, hein? Toma conta do seu filhotinho. Me conta a sua experiência de andar em cima de um porquinho, de brincar com um boi, com um cavalinho. Agora eu vou andar em um cavalo. Sério? Olha só. Você sabe que fruta é essa daqui? Eu achei um pé de uma fruta aqui. É laranja? É laranja. Que legal, né? E olha aqui, tem vários pés de laranja também, ó. Tem esse aqui, tem lá. Tem manga, tem tia Cláudia que tá ali se escondendo. Olha, a tia tá vindo. Ela tá vindo, gente. Lucas, ele não quer sair de perto dos porquinhos. Eu tô achando que eu vou deixar o Lucas dormir um dia aqui. Junto com os porquinhos. O que vocês acham? Eu acho que vai dar um bom vídeo, hein? E agora, galera, o Lucas está aqui, ó, passeando com um cavalo. Ó. Vai te segurar, tá ali. Ah, seu pai tá chegando lá pra te segurar, ó. Vai te segurar, hein? Ele inventou a história, agora tá com medo. E agora, galera, chegou a hora de andar a cavalo. Olha isso. E aí, Lucas? Como que está sendo o seu dia de andar a cavalo? Que chique. Pai, pode ir pra correr? Ih, não pode, menina. Pai, pai, eu não tô mais comigo. Lucas quer correr, gente. Olha isso, que legal. E vai ele, no cavalo de fogo. E aí, Lucas quer correr, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri